E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, hoje o vídeo de hoje tá monstro galera, mas eu tô boladão, tô chateado, não sei o porquê, deixa no comentário aí, vamos passar aqui, vamos passar aqui, se vocês souberem, deixa no comentário porquê que eu não desbloqueei se eu coloquei o meu tubarão Wade no nível máximo, beleza, aqui tá em breve, não sei se ainda vai atualizar, deixa no comentário vocês aí, olha esse, tem outro aqui também, então pra não ficar chata a gameplay, eu vou fazer o seguinte com vocês, a galera tá pedindo legal pra gente sair zumbificando geral no oceano, gelado né, vamos lá, vamos passar aqui, vamos passar aqui, o megalodão, caraca o bicho é insano, a baleia assassina, a mamãezona, o atômico e, olha ele aí, tubarão zumbi, vamos usar ele aí, ele tá no nível 5, vamos cair pra dentro, já tem até as paradinhas ali, não vou colocar nada, vou partir com tudo aqui, cadê, vamos lá, oceano gelado e vamos que vamos galera, antes, vamos fazer um trato, beleza, beleza? vamos chegar a mil likes nesse vídeo, vamos chegar a mil likes, eu sei que vocês podem, é só chegar aí, dá o like, assiste o vídeo, se não gostar, pode tirar o like se quiser, beleza? você que não conhece o canal ainda, não é inscrito, ali embaixo, rapidinho, se inscreve, deixa o like, é rapidinho, não vai levar nenhum segundo, meta de mil likes nesse vídeo, beleza? então vamos por tudo aqui galera, vamos arregaçar esse oceano aqui, zumbi ficar geral, moleque, olha isso, o bichinho é insano, o bichinho é insano, show, show de bola vamos lá, vamos lá, vamos por tudo, boa, boa, cadê? Cadê? Como é que zumbi fica essa parada aqui? Nem lembro mais, pega a parada toda aí galera vamos descer aqui, show, show de bola, ih, moleque, pega tudo aqui, beleza, caraca, pegou um montão de uma vez né, tipo que ele é meio pesadão né, pega essa bombinha aí, show, show de bola opa, letrinha aqui galera, beleza, ô, quase, pega essa baleia, pega a baleia, show, show, pegamos a baleia, o que que tá acontecendo aqui ó, beleza, show de bola cadê? Pegamos outra letra ali, pô, não tô conseguindo zumbificar eles galera, ih, moleque, tá faltando alguma coisa aqui pra zumbificar? vamos lá, beleza, deu um choquezinho ali nela ali, beleza, beleza, vamos com tudo, vamos lá, ih, ih, moleque esse jogo é fenomenal, cara, os gráficos dele é de outro planeta, show, show de bola, vambora, vambora ih, pegamos aqui, opa, tem um montão de tubarãozinho aqui, esse tubarão é chato, pega ele, olha lá, isso aí, zumbi ficado tá zumbi ficado, tá zumbi ficado, ah, moleque, o baleia, parada insana, pega o baleião, pega o baleião, show já tomo na febre de ouro, pegamos ali ó, isso aí, vamos sair zumbificando todo mundo, tinha que zumbificar o ser humano também né, os mergulhadores, não podia, ia ficar da hora, ia ficar da hora, opa, letrinha, show, letrinha, vem pro papai já pegamos quatro letras, cara, o que que é isso, foi um sinistro no jogo, hein, dois minutos só de brincadeira e já tomo arrebentando tudo, cento e cento de pontos, isso aí, pega ali geral ali, beleza, isso aí, vamos lá, vamos ter com o mascote opa, vamos descer aqui, hum, caí ali na bomba, mas tá maneiro explode, opa, letrinha, show, cara, tinha um humano aqui, cara, tinha visto um humano aqui mas tá maneiro, vamos passar pra lá, vamos passar pro outro lado, hum, vai explodir não? ah, eu ia jogar ele pra explodir naquela bomba lá, mas não deu, não consegui, cara beleza, pega ali ó, onde ficamos, outro tubarão, hi, 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 moleque, show de febre de ouro, beleza, pega aqui ó vamos, 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 vamos sapecar todo mundo aqui, aqui quem manda somos nós, já tá aparecendo aquele bombão lá grandão né, galera, pra atrasar a gente, né, é impressionante isso, mas vamos que vamos, vamos pegar tudo aqui sapecar geral, galera, meta de mil likes nesse vídeo aí, valeu, conto com o apoio de vocês se você não é inscrito, se inscreva aí, dá essa moral aí pro tubarão é rapidinho, rapidinho você se inscreve aí no canal, beleza, cadê, vamos, cadê esse aqui bombificamos, beleza, hi, hi, moleque, show, subimos de nível, vamos pro nível 6 cadê, pega eles ali ó, beleza, vamos lá, vamos com tudo rapaz, é muito da hora, cara, é muito da hora, tá de parabéns essa empresa beleza, cada jogo sinistro, beleza, opa, show, já pegamos 3 baúzinhos vamos seguir aqui ó, vamos, vamos descer agora, tem um baúzinho lá embaixo isso aqui a gente não pega não, acho que é só o, o tubarão atômico que pega aquela opa, o baúzinho aqui, show, show de bola vamos lá, já completamos 4 baúzinhos, isso aí, tá bonito porra, tubarão branco, sapecorizando, bife cama lá, moleque show, show de bola, beleza, isso aí, vamos lá pô, pega esse, o tubarão branco não deixou, vamos lá, vamos lá isso aí, pega o Megalodon, pega o Megalodon ih, zumbifica ele, zumbificamos olha isso galera, passar aqui devagarinho com vocês que que é isso cara, vem, 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 segue o mestre pega aí ó, pega o tubarão branco zumbificamos, caraca, malandro muito top zumbificamos geral, ih, 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 olha isso, que bolo doido caraca, malandro, muito top uh, moleque, sobe aí que a gente cumprir a meta lá nossa meta é barril de ouro, show junto com ele ficar gigante gigante zumbificar geral caraca, malandro, já zumbi mega febre, mega febre, top vamos lá, vamos lá, vamos descer aqui, ó, beleza cadê, cadê aquele bombão, opa, já começou a aparecer o bombão já começou a aparecer o bombão ih, moleque, tubarão, show tubarão branco também, pega o tubombão aqui olha isso, já fizemos uma quantidade de pontos legal hum, caraca, na hora galera mas vamos lá, vamos lá, gastou a geminha aqui muito obrigado vocês que estão doando o gema aí pro tubarão aí, pra gente trazer essas gameplays iradas sinistrona, graças a vocês, galera caraca, que manobra tépica agora foi, haha, que que é isso galera, que que é isso, galera deixa eu deixar um comentário pra vocês aí sobre o meu facebook tô tirando geral do face tô reformulando ele, o face vai ficar somente com quem é fechadão com o tubarão, entendeu então se eu tirei você e você é fechado com o tubarão, não se preocupe é só mandar o convite novamente valeu, manda o convite novamente que eu vou aceitar de boa todo mundo valeu olha esse, eu explodi em que aqui acho que porque eu morri ali, perdi a vida e deu aquela explosão, né tá maneiro sobe aí, beleza vamos por cima, galera vamos por cima não quero pegar helicóptero agora não não quero pegar helicóptero agora beleza, show vamos lá, vamos lá cadê, cadê isso aí, cadê o turbo do, da criança febre de ouro beleza, febre de ouro e moleque cai aqui, cai aqui beleza, show de bola show isso aí, pega esses humanos aí tem um baúzinho ali eu sei que tem um baúzinho ali peguei um baúzinho ali show, voltamos cumpriu a missão do baú e vamos morrer aqui, galera vamos morrer pega esses humanos aí pegamos, salvou a gente salvou a gente cai na água, cai na água cai na água cai aqui, cai, cai, cai porra, cai em cima da letra caraca, show show de bola, galera pega aí, ó vamos ficar gigante vamos destruir esse setor aqui olha isso o tamanho da criatura, cara meu Deus do céu pegando tudo aqui, ó olha lá, já explodimos tudo ali, ó que que é isso, rapaz explodimos aquele submarino gigante ali, ó olha aí, moleque olha isso quanto que já fizemos de ponto hum, passei direto explodimos ele, show vamos descer aqui, ó pegar geral aqui tem aqueles tá na febre de ouro, né isso aí, vamos descer pegar esses golfinhos mutantes aí, galera muito top olha quanto nós fizemos de ponto cara, rápido foi rápido essa pontuação beleza, vamos lá pega um urinho isso aí, isso aí boa, zombificando ali contra a correnteza contra a correnteza não, vamos voltar vamos voltar aqui não quero perder isso aí, show caraca, é muita bomba muita bomba ali atrapalhando a gente e os tubarões tão grandão, né zombifiquei outro beleza pega a gema aí pega a gema ajuda pra caraca ih, moleque que isso agora vamos até o final agora vamos até o final tomo turbinado aqui hehehe vamos pegar aqui o que tem aqui? tem uns cardumes aqui, ó tem geminha show tem geminha vamos subir vamos subir aqui ih, não tem que sair da não tem que voltar, galera tem que voltar rápido aproveitar beleza aqui, olha isso show guarde-minha se eu tô aqui se eu tô aqui é show de bola também eles atacam a gente com força, né, galera hehehe febre de ouro de novo será que a gente consegue chegar a quatro? vamos lá vamos lá vamos por tudo ih, moleque falta pouco pra chegar a quatro, hein, galera quatro milhões passou bonita que passou tirando tinta hehehe porra, agarrou aqui mas aqui não solta, mano passa, passa, passa para muita bomba, cara não vou conseguir não, vamos de novo aqui porque a gente, porra tem que chegar a quatro mil ali, ó quatro milhões de pontos valeu pra ficar bonita aqui a gameplay fica épica show show de bola opa, opa, opa cadê? vamos lá vamos lá passa pro lado de cá isso aí, galera meta aí de zumbi ficamos zumbi ficamos meta aí de mil likes, galera como a gente é combinado aí valeu conto com o apoio de vocês aí se inscreve no canal se você não é inscrito dá essa moral porque vai ajudar demais aí, ó opa, garoto pede esse barão dourado beleza zumbi ficamos ele também zumbi ficamos geral entendeu? pra fortalecer, né, galera o feedback de vocês deixa no comentário aí vou estar respondendo o máximo de pessoas que eu puder beleza? é porque às vezes eu não respondo, galera vocês não ficam chateados comigo não é porque eu não tenho tempo, cara o trabalho entendeu? aí eu chego de noite do trabalho pra poder gravar o vídeo aqui pra trazer pro canal entendeu? as gameplay e agora que eu tô querendo aumentar a frequência de vídeos vai ser complicado entendeu? aí às vezes eu fico meio enrolado pra responder vocês mas não é por maldade não falou? mas vai deixando os comentários aí que a gente sempre vai estar vendo entendeu? mesmo não respondendo a gente vai estar vendo vamos lá vamos que vamos show show de bola galera quem estiver assistindo o vídeo até aqui deixa no comentário peraí tomo junto tubarão tomo junto tuba beleza? que eu vou saber que você tá assistindo o vídeo até o final valeu? quero ver vocês aí com fechamento mesmo olha isso galera agora a gente chega a 4k 4 milhões olha lá vamos com tudo 4 milhões moleque missão cumprida agora só falta o like de vocês aí pra ficar sinistrão o vídeo se eu morrer agora eu infelizmente vou ter que parar beleza? vamos pegar o megalodon aqui megalodon 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 zumbi ficou zumbi ficou a criança vamos com tudo febre de ura aqui segue sub-marino aí show ih rapaz tomou bem febre mega febre mega febre tem que passar aqui galera tem que passar aqui tem que passar aqui vem 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 passão show e o megalodon também veio explodimos tudo ali caraca muito top pega ele caraca show galera muito top galera vocês ficam reparando minha empolgação porque caraca o jogo é demais caraca 5 milhões galera 5 milhões olha isso moleque que que é isso cara que que é isso que gameplay épica é essa olha isso esse tubarão aqui tá mitando imagina se ele tivesse full entendeu se ele tivesse totalmente full até com turbo mordida vocês iam ver como é ouro novamente beleza show pega eles aqui opa caraca tem um montão aqui galera tem um montão aqui pra gente tapecar ih moleque olha isso porra muito top muito top já batimos eu já fui mais do que isso né mas eu não gravei agora tô gravando com vocês tô com pouca vida aqui vai ser difícil vai ser difícil aí ó caiu na bombinha ali morreu na verdade ele não caiu na bomba ele já explode quando ele morre beleza galera muito obrigado entendeu vamos ver lá qual foi o nível que ele chegou deixa o like aí compartilha o vídeo com o amigo de vocês valeu vê se o sininho tá marcado pra receber notificações olha isso ó chegamos no nível 6 vamos ver se chegamos no nível 7 chegamos no nível 7 muito bom muito top fizemos 21 mil de ouro olha essa pontuação show a pontuação recorde ela é 8 milhões e 700 galera beleza então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tamo junto abração fui fui E aí